No episódio de hoje vamos fazer uma das minhas sobremesas preferidas, torta óleo ou negresco. É bem simples, vai poucos ingredientes e fica super geladinha e incrível. Hoje eu tô usando negresco porque ele rende mais, é um pouco mais acessível pra esse fim de ano e fica igualzinho. Começamos pelo recheio que vai precisar ficar um pouco na geladeira. Em uma panela com fogo desligado vou colocar a manteiga, o leite condensado e uma pitada de flor de sal. Aqui vai ser quase um brigadeiro e eu vou ligar em fogo médio e mexer bem até começar a engrossar e ficar em ponto de brigadeiro mole. Adiciono o creme de leite e vou incorporar bem essa mistura. E aí coloco a baunilha pra dar um sabor a mais no nosso recheio e continuo mexendo sem parar até ele ficar macio e desgrudar do fundo da panela. Aí coloco em uma assadeira e vou cobrir com papel filme pra evitar formar aquela película em cima. E deixo na minha geladeira esfriando. Agora vamos para a massa. Eu dividi as minhas bolachas e todas as quantidades estão na descrição desse vídeo. E eu vou colocar as bolachas inteiras. Vai bater até virar uma farofinha e eu vou colocando aos poucos pra não ficar nenhum pedaço. E acrescento uma colher de sopa de manteiga a cada vez que colocar mais bolachas. Depois disso vou jogar pra um bowl maior e coloco o restante da manteiga nessa farofa de bolachas que a gente fez. E uma pitada de flor de sal aqui também. E misturo até ela ficar bem homogênea. Você vai saber que tá no ponto e não precisa de mais manteiga quando ela estiver mais úmida e ao apertar um pedaço pequeno ele ficar firme sem despedaçar. Aí já vamos colocar na assadeira. A minha tem 28 centímetros e aqui não precisa untar porque já tem bastante manteiga na massa então tá tudo certo. Forre o fundo apertando bem pra não rachar depois de assar. Depois comece as laterais até que a sua farofa de negresco fique bem amassadinha e compacta. Vou levar pra assar em 200 graus por 10 minutinhos. Mas antes eu vou cobrir somente o fundo com um pedaço de papel alumínio e colocar feijões por cima. Pode ser qualquer grão que você tiver. A ideia aqui é fazer peso e não dar aquela crescidinha no meio da sua torta pra assar bem e garantir que ela vai ficar perfeita. Tirou a torta do forno, deixa ela descansando pra manteiga esfriar e firmar bem a torta. E vamos finalizar o nosso recheio. Vou bater uma caixinha de chantilly e quando dobrar de volume e estiver pronto... Acrescento o nosso brigadeiro que tava na geladeira. E vai bater até virar um creme bem lindo. Aí vou quebrar algumas bolachas, mas não precisa quebrar muito pequena. E vou jogar aqui no meio. Nesse momento tem que bater em velocidade bem baixinha só pra misturar os biscoitos e ficar com essa cor linda. Agora é só pegar a torta que já esfriou e rechear tudo com o nosso creme maravilha de negresco. Se quiser pode colocar alguns pedaços e uma farofinha de bolachas por cima e tá pronto. Leva pra geladeira de novo por 4 horas pra ela firmar bem antes de você desenformar. E agora que ela tá pronta é só comer. Espero que tenham gostado desse episódio. Não se esqueça de curtir. Comentário aqui embaixo se você acha que é nesse clipe. Podia patrocinar esse canal porque eu simplesmente amo receitas com negresco. E se inscreve pra não perder nenhum episódio. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.